Que tal um sanduíche de Pokémon? Essa foi a ideia de um restaurante australiano que fica em Sydney. As edições limitadas dos lanches chamado Pokéburg vêm em três sabores. Pikachu, Bulbasauro e Charmander. Descrito como muito adorável para comer. O Pikachu Burger traz um suculento hambúrguer em volta de queijo servido em um pão com chips tigre para formar as orelhas. Quando o restaurante inaugurou esses lanches, em apenas uma hora após abrir a loja, já tinham acabado os estoques. Agora, eles vendem um Pokéburg por pessoa. Gente, o lanche é servido para comer na hora. Nada de delivery e nem encomendas. Seria bom essa ideia também implementada aqui no Brasil, não é mesmo? Nós voltamos a qualquer momento com mais notícias para você aqui no DM News. Estão novos Actos do Rio Grande 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 do Rio